Marília pergunta como é que é a Pampam como mãe? Ah, eu sou chata, gente. Mãe é mãe, não tem essa não. Cobrar, ficar de castigo, e assim. Tenho filho adolescente, né? Tenho que pegar no pé. Por sinal já está de castigo essa semana. Você tá viajando muito? Como é que é? Não, não viajo. Eu sou de casa mesmo, do lar. Então tô sempre em casa. Essa semana. Tô aqui, vim em segunda, vou embora sábado de manhã e casa. Gosto que é na minha casa. Não sou muito de viajar, não. Não gosto. A gente deu sorte, hein? É, por ela. Tá perguntando se você sofre muito assédio na rua. Não, não. Sofreu não. É bem normal, assim. Só mesmo o poto mesmo, que eu tiro, mais nada. E mesmo assim, abordo muito educadamente. Letícia fala, o que você falaria pras meninas, tipo, mudar a concepção em relação ao sexo? O sexo eu acho muito natural, né? O vídeo do sexo, todo mundo faz, gente. Uma expõe, né? Como é exposto, né? Mas todo mundo faz, é muito natural. Acho que não tem que ter preconceito com nada. O que você não faz? Nunca faria? Ok. Não tem que ir na rede social, falar mal, xingar, né? Não acho que não... É isso. Não vai, né? Não. Eu jamais falaria isso de qualquer mulher, nunca. Aí, o que tem mais é aqui. E a galera tá super ativa aqui. Mano, não para de chegar mensagem aqui pra você. Não para. E a galera tá super ativa aqui. Obrigado.